Música 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 Olha essa fase aqui, não pera, é vamos voltar em sua fase que não tiver esse negócio vermelho, que isso aqui significa que é batalha Sim Paulo Jesus, você tá indo todo aleatório Eu não escolhi aleatório não Ó, se a gente cair numa de batalha, a culpa é sua, hein Você sempre ganha Eu sempre ganho em tudo Esquece corrida, hein Ah, melhor de corrida, o jogo que tá roubando pra você Fala! Que? Você desligou o negócio, desligou o negócio lá Desliguei o que? Lá atrás, relaxa ainda tem bateria o suficiente, eu esqueci como é que controla Ah Todas as coisas Eu falei Agora eu esqueci como é que controla Eu tô escorregando em tudo Tô indo muito Ah Oh Esqueleto Esqueleto O que é que você Ignorasse, sei lá Olha, tem dois botões aqui que eu não sei pra que servem Olha aí na frente A gente vai quebrar uma parede muito forte Já tava quebrada Ah É Olha o fundo dele caiu Ah Ah Ai meu deus Eu não consigo você deixou o jogo eu vou tentar de acelerar e eu de fechar, fica muito perto caraca, eu preciso esgotar meu nariz cruzita, gente, até agora eu não peguei eu peguei não me joga isso aí não tá bom bota na parede puta que pariu puta que pariu, todo mundo de coisa girando ali tudo pra me matar, tudo prontinho pra me matar chegou aqui, tá, chegou na parede voltei pra ver, tá com mim aquele negócio que você tinha jogado não bateu na parede não, tá com mim você sentou? ótimo, ainda tô longe não tô longe, nada pertinho só tá morrendo poxa poxa, rogiscredson poxa, é de merda que roda tá tudo rodando parece macumba como é que eu tô contando no tráfego com essa fase, olha só tem muita coisa acontecendo na tela sabe que porque isso aqui é um jogo de 1900 e pouco tá bom, porque olha só, tá vendo tudo muito brilhante, tudo muito verde vou cair de novo não parece aquela fase que a gente foi derrotado por Metal Sonic? parece não quero lembrar disso saudades tá, agora eu diminuo a velocidade aqui enquanto eu tô acelerando lá na frente não, eu também vou achar ele lá na frente eu espero que aquela Orbit alcance ih, quando chegou perto de mim eu peguei o... vou chegar lá em baixo isso vai pegar aí também, vai cair hum que beleza parede muito forte chegou em mim ainda depois de... finalmente, vitória pra mim cadê você? eu tô voltando a fase e, e, e finalmente eu vou ganhar uma corrida? também essa fase aqui não é boa não hum poxa, eu vou perder humilhantemente finalmente Suns Undertale vai ser mais rápido Suns Undertale Tails Tails Suns Undertale Suns Undertale no momento de brilhar brilha aí vai chegar alguma coisa aí pra você ah, eu tô com o escudo e lá você vai meu escudo vai chegar em você já chegou eu girei muito muito mesmo mas eu adoro onde você tá já puta merda ganhei parece que Suns Undertale é o seu dia... ah, acabou ainda não tem mais uma volta que inferno que inferno quem vê que vai acontecer tudo de errado vai dar tudo errado vai não, Rodrigo o... Suns Undertale vai conseguir ganhar você confia? você tem fé no Suns Undertale? tem muita fé mesmo? muita em Deus joguei um negócio aí pra você ter mais fé quero saber de Deus não muda de assunto não porra girando muito Rodrigo morre aí mais uma vez claro não é nada morre aí sou um imbecis não adianta nada que eu sou batendo pelos dois lados batalha avançada não vou chegar em você não tem como mais felizmente Jefferson não foi a sua hora de virar Crash 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 Bandicoot não vai ganhar dessa vez Crash Bandicoot 1 eu me joguei no merda tá confortável aí? que? tá confortável aí? tô não tem como mais eu chegar em você cala a boca quer dizer isso porra eu não consigo eu tô preso fica aí fica aí a mamãe tá chegando já aí eu fiquei preso no negócio ele tá pertinho já tá andado fica aí parado que a mamãe vai chegar derrotado derrotado Jefferson não 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 devem ir em você no mapa chegou fica aí parado que a mamãe vai chegar o negócio girando tudo girando muito mas eu ainda vou ganhar sonso derter eu ganho aquela explosão é o meu carro mesmo a mamãe não teve chance dessa vez dessa vez foi crash 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 o Bandicoot que morreu são que horas? tem que ir que horas? e meia já passou meu mundo jogar mais uma vez e meia última então saideira na verdade tinha que ser duas se você ganhar essa é a última você já até escolheu a sua fase mas não quero essa como é que bota? você sabe que o jogo vai escolher você porque você é privilegiado e branco e loiro pessoalmente não o personagem ah tá desculpa então eu imagino eles escolheram o preto o pretinho que? eu é eles escolheram a minoria que sou eu maioria na verdade porque na sociedade é minoria tá bom isso já começou? ótimo o fosão tá no nosso vídeo meu deus eu não tava esperando tá indo aonde? você pensa que tá indo aonde? vai lá acelera mais é a mãe vendo o garoto fugindo de casa você pensa que vai aonde? ele acelera lá na frente mais pega esse negócio aí claro nooo quer pegar a minha bola aí? não sou eu tá bom? é o son aham você quer cola? eu vou te tacar uma bomba aleluia vai explodir em mim vai explodir em mim socorra vai lá isso parece que são crash bandicoot crash bandicoot crash bandicoot crash bandicoot mas o que que tá acontecendo que eu tô caindo toda hora? é porque eu já quero dar choque pro chance você quer jogar outra né? não quero eu quero te alcançar vou te jogar uma bomba aí ela não vai me alcançar nunca a mira tá se aproximando ahhh 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 tá no meu telo tipo aima sai na joga cai a bomba o que que é isso? ahhh ahhh ela nunca desiste de você nossa agora eu fiquei feliz tipo eu gostei dela você não vai encostar em mim não nem vem sui 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 ai sua isso invencível o vício é outra coisa seu animal ai só pega o tempo pra jogar pra trás que vai cair de novo ali na frente vou mesmo adoro que você não entenda ai tá indo presente não ó a mirazinha a mirazinha atravessa tudo tudo não tem nada ou foi que essa banana ali atrás a gente me protege você viu a explosão que dá puta merda e ai é olha eu também tô invencível invisível poltergeist tá ouvindo passou lá dentro poltergeist com aquela voz dele com aquela sensualidade gordinho fala viu o Augusto é galera imagina alguém no futuro assiste esse vídeo e ai fala nossa vou assistir o Joaquim e ai vê a gente falando do Faustão as coisas que ele tá falando nossa chegou rápido você tá logo ali você tá logo ali isso bate na parede bate na parede cai na parede ahhhh e ai o garoto não não bem que você disse que ia cair ali mas eu não sabia que você ia me levar junto porque eu vi você indo pra ele vai puxar ali o caminho né Eu tô preso Ah, não Você também tá preso? Não Eu me joguei do lado de fora Porra, quase morreu Ai, vai Você não jogou a Orbita, não Eu me joguei Eu tô vendo a mirajinha Ela tá muito Ah, ah, meu Deus, meu Deus Atinge, por que ela demorou tanto? Ah, 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 ah São os incompladizes Porque Ah, meus ossos É, é o que você é Ah, obrigado Obrigado por se lembrar de mim na Páscoa Você não vai ganhar de mim Eu não fui Toma isso, micho Ah, tá Bate na parede Você jogou aquela merda que persegue Vem outra merda que persegue, por favor Ah, venha Que porra é essa? O que que é isso? O que que tá acontecendo? Porque você tem dois sapatos Porque você tem dois sapatos Não vai adiantar Ah, gente Espladiu ele Mais uma, né Porque eu não quero empate Que empate? O que é? Você ganhou de três Você ganhou de três Eu não gostava com duas Eu tô com uma Eu só ganhei uma corrida Sinto muito, Rodrigo Mas eu venci No próximo episódio de Joysticks Ainda não deu o próximo Ih, deu sim Tava em 25 No próximo episódio de Joysticks Eu quero jogar só isso Tá bom Último, então Gostei? Não Não Você que escolheu Você também pode escolher Eu vou escolher uma aleatória Não, vamos escolher manualmente Não Não, vamos escolher manualmente Manualmente Vamos escolher uma fase Que pareça legal Sei muito isso aí Sei muito Você impõe isso? Não Eu sou baixinho O que que é isso? Eu não sei Eu acho que deve ter dado algum erro É igual E aí, essa é a fo... Vamos na Rainbow Road Que é a fase do Mario Não tem coisa pra... Eu não sei Eu vou morrer Tá bom Essa aqui do Sonic Mania Vamos Você ouviu lá? Você ouviu? Walter Não, foi Foster Como é que você... Ah, tá, lembra aí Eu ia me jogar Se mais você Porra Quero se vender Sou Sans Como é que você não caiu ali? Eu tava muito desavante Ah, desculpa Porra Perdi 100% Da minha velocidade Tchau Olha pra mim Olha pra mim Essa é uma vergonha Essa é uma vergonha É o meu sorriso Porra Perdi muito Perdi muito Calma, né Eu sempre tenho uma bomba Que te persegue Pra te salvar Bomberman 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 Persegue Isso Seu coração Tá chegando Meu Deus É o coração Do Sander Dale Foi amputado E tirado Do seu corpo Eu vou chegar Vai em nada Mantém a distância Vou te matar Que eu sou mais velhão Você não vai Porque eu tenho um item Uma casca de banana Tome Tem outro ali Tem outro ali É atidente de trânsito São cinco voltas Tá nessa Dá tempo suficiente A gente cair mil vezes E você ainda ganhar Cai mil vezes E você ainda ganhou De novo Eu tava dando pra você Puxa não é pra minha beleza Eu não Você é essas suas costas Largas de bandicoot Laranja 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 É só que eu consigo dizer Que pelou Meu Deus Eles estão lindos Nossa Mas que brinquedinho É esse novo Que sua mãe comprou pra você É o helicóptero A controle remoto É seu helicóptero É seu helicóptero A controle remoto Não Tá demais Você demorou demais Pra terminar a frase Não Parece que alguém Teve um final ruim Essa pessoa foi eu Então Tinha um filho forte Aqui na frente Tá longe Caralho Longe Ah não vale Poxa Porque você Porque eu tô muito verde Sabe Por isso que eu não tô ganhando Tá muito verde Tô verde Imaturo Eu sou É minha imaturidade Que me permite eu ganhar Tomar outro Toma outro O negócio de lento Me deixou Lento Te deixou lento Você ficou na tela Até atingi Não fica Não Que merda Porque você atingiu já Já atingi Ótimo Eu até fiquei quieto Pra você não saber Que eu mandei um Torpedo Pô aqui Eu volto Eu já perdi muito Tu viu essa voz Isso é um comercial Ah não De novo De novo Tive indo embora Lentinho agora De novo Tava pertinho De você Não Minha cabeça Tava muito lentinha Ela tava muito perto Não Cai Cai Logo Explodi Nem passei direito Aí viu Você ali Mas daqui rápido Ganhei 10 minutos Sabe o que seria bom Quando a gente Tivesse um público mínimo Fazer uma live Desse jogo Jogando online Sim E com as mesmas pessoas Isso aí E aí Você acha que até Você acha que até Quando sair esse vídeo Já vai ter Pessoas assistindo a gente Sim 500 pessoas Isso Isso Qual é essa tela Que a gente Não Deixa Deixa marcado Deixa marcado Deixa marcado Por favor Que eu quero Eu quero dar um zoom E terminar nessa Eu quero que termine nisso Tá bom No próximo episódio É chique Algum outro Algum outro jogo Adeus